Foi realizada na manhã desta segunda-feira no auditório da Dinterum da Polícia Civil aqui em Caruaru uma coletiva de imprensa da qual participaram a delegada da 19ª Delegacia de Homicídios, doutor Poliana Figueiredo e o doutor Eric Costa, que é o chefe da 3ª Divisão de Homicídios do Agrécio. Doutor, essa coletiva foi justamente para falar a respeito da investigação das quatro adolescentes que morreram asfixiadas na casa de acolhimento de menores, caso que aconteceu no dia 27 de janeiro deste ano no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru, doutor? Foi, foi. Nós estaremos no inquérito para apurar as circunstâncias daquele fato, um fato que na época causou muita comoção na cidade, com o resultado da morte de quatro adolescentes, infelizmente, em decorrência desse incêndio. O inquérito tinha como finalidade a gente apurar a causa desse incêndio e quem teria sido o autor desse incêndio e também a motivação do início desse incêndio. O inquérito foi finalizado nesse prazo de 60 dias com a conclusão de que o incêndio teria sido originado pelas próprias adolescentes que estavam no local e que teria como intenção fazer uma brincadeira com os cuidadores que estavam ali, uma traquinagem de adolescente. Nós entendemos que eles não tinham a noção que esse fogo, a proporção que esse fogo iria atingir e que acabaria causando a própria morte delas e que, infelizmente, foi um resultado aí não previsto e trágico. Para a gente entender, eu lembro que eu conversei com o senhor lá mesmo na conclusão da perícia realizada pelo IC e o senhor me adiantava que uma delas teria matado as outras três, mas essa também teria morrido em seguida. Isso, inicialmente, foi o que foi repassado ali no local, mas a investigação evoluiu ao ponto de a gente identificar testemunha que deu a real situação do que teria ocorrido ali. teve um adolescente que, no dia anterior, teria participado de uma reunião entre elas, ali, enquanto estavam juntas e todas planejaram esse fato. Posteriormente, essa nossa entrevista, no decorrer das diligências, foi verificado que no bolso de uma outra adolescente que não era, inicialmente, a suspeita de ter atiado fogo, no bolso dela que foi encontrado uma caixa de fósforo que teria sido utilizada para dar início a esse fogo. Foram também colhidos depoimentos de pessoas que viram as adolescentes tentarem conseguir material inflamável para poder tocar fogo nesses colchões. E tudo isso, ainda mais somados com as perícias, com as provas técnicas que foram realizadas, chegamos à conclusão de que, realmente, elas, em conjunto, de forma conjunta, acabaram decidindo para dar início a esse fogo que acabou, infelizmente, causando a morte delas. Então, doutor, para a gente entender, estavam todas no quarto e aí se trancaram colocando beliches na porta e atiaram fogo nos colchões, é isso? Exato. Elas colocaram duas beliches rente à porta, impedindo que essa porta fosse aberta. Antes dos fatos, há relatos que elas estavam dando gargalhada ali, rindo, sorrindo, justamente, eu acho que já na preparação desse fato, e tocaram fogo nesse colchão. O fogo tomou uma proporção muito grande, foi aí que tudo indica que elas perceberam o perigo que ocorriu e começaram a pedir socorro. Os cuidadores que estavam no local e os demais funcionários que estavam ali no local tentaram arrombar, entrar nesse recinto, foram impedidos por essas duas beliches que estavam bloqueando a porta e também pelo fogo que já tomava conta do ambiente. O fogo, ele foi, ele inflamou de forma muito rápida, porque o colchão é um material derivado do petróleo, pega fogo muito rápido, é uma proporção muito rápida e infelizmente ele também causa muita fumaça e foi essa fumaça que acabou causando a morte das adolescentes por afixia. Aquela casa de acolhimento de menores, no caso de adolescentes femininas, é uma casa gerida pela prefeitura do município. O pessoal colaborou com a investigação? Muito, muito. A gente sempre teve, a Polícia Civil sempre teve a colaboração da prefeitura e de todas as secretarias que envolvem, envolveram essa situação. Nós tivemos colaboração também do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, que ajudou muito a polícia apresentando todos os procedimentos que nós exigimos e toda a documentação que nós pedimos para chegarmos a essa conclusão. Ok, obrigado, doutor Erick Costa. Doutora Poliana Figueiredo é a presidente da investigação, doutora. Passados aí dois meses e alguns dias, vocês não têm, não resta qualquer dúvida, tudo foi devidamente esclarecido na investigação, doutora? Isso, tudo foi devidamente esclarecido na investigação. Nós realizamos diversas diligências, ao todo foram 43 diligências, dentre elas 20 depoimentos de testemunhas, 3 termos de declarações, 4 perícias técnicas e outras diligências que foram realizadas pela equipe de investigação. O doutor Erick Costa falou do quanto a Prefeitura de Caruaru colaborou com a investigação. Essa colaboração também vocês tiveram de outros órgãos, como a própria família, no caso, as famílias das vítimas, o pessoal foi muito solícito. Na verdade, a colaboração foi dos órgãos de segurança pública, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, todos os cuidadores sociais, os funcionários, todas as pessoas que trabalhavam na casa, foram muito solícitos e tiveram importante participação para a conclusão do inquérito. Ok, obrigado, doutora Pauliana Figueiredo, portanto, está aí material sendo apresentado pela Polícia Civil, ou seja, conclusão do inquérito, que vai ser, aliás, que já foi concluído e entregue à Justiça na última sexta-feira. As imagens são de Davidson Robert, repórter Adielson Galvão.